Boa, boa, boa. Tocou, né? Puxa pela linha. Vem pra dentro, vem pra dentro. Boa. Chama, rapaz. Cadê o pequenininho? Dá a foto lá. Bonito, hein? Então, rapaz. Tô aqui. Puxão aqui, ó. É, eu vi ali. Puxão bonito, rapaz. Oi, Cajão. É bom? Bom dia, cara. Escapou e pegou de novo? Não, não escapou não. A linha ficou solta. Puxa, entrou na água, Vini? Não sei, cara. Pula, meu filho. Pula, vai. Isso aí acho que dá uns 35. A gente tem 25, Matané. Tem mais, hein? A gente tem 25, né? Ah, é. O meu mesmo tamanho nunca dá 30, 35. Aê, Teozinho, ó. Sucuna tá saindo, ó. Segundo Brutão. Ó. Depois o primo manda um C aí. Vou tirar de lá pra cá porque fica escuro. É contra o sol, né? É. Sol nas costas, né? Uhum. Uhum. Doce do outro lado. Doce do outro lado. Doce do outro lado. Você quer, não? Cara, deu uma pancada seca Aqui também Cara, o cupizão vermelho Não, ele tá tomando linha aqui na caetinha Ó, tomando linha Se você jogar e pegar é porque é o casal Mais pra frente Cara, tigrada Cara, é grande É grande, velho É grande E aí E aí E aí E aí É essa piranha preta, cara. Ó, ela tá preta do lado dela aqui, ó. Aí, ó, a cor da piranha. Ó lá, Vini, no meio dos dois toquinhos. Vou pegar um, ó. Ô, Luque, é boa de arremessa essa isquinha de uma... Gostei, eu vou comprar... Ó lá, pegou. Vou comprar uma pra mim, Vini. Pegou. Falei pra você que ia pegar no meio dos dois toques, você não botou fé? Traíra, mano. É, né? Traíra. Eita, porra, é bom, hein? Traíra grande, cara? É grande? Grande. Ah, rapaz. A piranha do lado é boa, pô. Olha. Achei que era pequena, mas é boa, a traíra é boa. É, pode levar a isca que não tem arremessa. Tem nada, a do rio não tem. Rapaz, pô, joguei lá embaixo da árvore, lá. Fiquei lá, rápido. Vou comprar uma isca dessa pra mim, velho. Vou comprar uma isca dessa pra mim, amanhã, já. Gostei dessa isca, hein, cara. Olha. Escapou, Vini. Filha da mãe, tá filmado. Escapou. Filmar. Eu achei que tava fisgado. Olha, galera. Olha essa bola. Ah, agora comeu o líder, ó. Só pra cá, já faz o lance. Vou fazer. Vou fazer. Ah, mas eu falo pra você, velho. Não é pra acontecer isso aí, não. Eu coloquei a película de vidro, vidro esquenta, entendeu? Pode ser que seja isso, mas... A minha mesmo... Tá, mas pode ser alguma configuração ainda, eu acho. Tá bom. Só comigo, velho. Pai, que pancada, velho. Duas vezes, viu, pô. Eu acho que a traíra tem um dia que vai. Porra, a traíra veio lá debaixo do pé de manga, lá. Porra. Você filmou ela escapando? Sim. Eu achei que tava preso no alicate, mas não tava. O bom desse alicate nosso aqui, já dá pra refazer o líder rapidão, hein. Ah, vou pegar outro ali, ó. Tem outra traíra ali. Não, rapaz. Não, ó. O pão na rétala, ó. Põe naquele tronco, ó. No meio dos dois troncos ali? Eu joguei pro lado. Errei. Rapaz, essa é bruta, hein. Parece um pacu. Rapaz, o tamanho da piranha, cara. Você é louco. Rapaz, o tamanho da piranha. É, eu já não sei. Rapaz, o tamanho da piranha. 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 Peguei! Mano, peguei um cdzinho! Você acredita nisso? Na lateral ou na boca? Na lateral! Cdzinho na artificial! Cara, essa é nova, hein? Aí galera, cdzinho na artificial, ó! É cdzinho, não é piranha, ó! Pode ver! Ó! Cdzinho! Nunca vi pegar na artificial, mas acabei de pegar aqui, ó! Cdzinho! Cdativo! Cdinho! Obrigado.